Essa semana eu recebi bastante, bastante gente aí com essa angústia de ai meu Deus, e o meu bebê tá passando da hora e eu não tô sentindo absolutamente nada e o que que eu devo fazer? Inclusive a live de semana passada, eu fiz uma live inteira só falando sobre as atividades indutivas pro parto dando dicas especiais pra vocês poderem dar uma ajudinha, né? Não que isso vá fazer milagre, às vezes as mulheres fazem tudo, 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 tudo que eu falo pra fazer e não dá certo Então assim, obviamente que a primeira coisa que a gente precisa ter é uma conversa com o obstetra A gente sabe que a gente tá no Brasil, o Brasil é recordista em processos cirúrgicos e infelizmente a grande maioria dos profissionais aqui só esperam até 41, no máximo até 41 e 3 dias por aí, porém a OMS, a Organização Mundial da Saúde, junto com vários outros protocolos outros, outros metodologias a gente tem por tranquilidade, se tiver tudo bem com a gestante e com o bebê, obviamente, esperar até 42 semanas mas a gente sabe que não é a realidade da maioria dos profissionais e tem que ser uma conversa franca com o profissional você tem que tá bem com ele e ele tem que tá bem também com essa situação Agora, só até 40 semanas, galera, é muito baixa a chance de você entrar em trabalho de parto porque a data prevista de parto, gente, o próprio nome já diz é data prevista, não quer dizer que o bebê vai nascer com 40 semanas então sim, a gente pode aguardar até 42 semanas se estiver tudo bem se for uma gestação de baixo risco ou risco habitual, a gente pode esperar sim obviamente gestantes, né, que não se enquadram nisso de gestantes diabéticas ou gestantes que tá com restrição de crescimento bebezinho ou que a placenta já está muito madura, né ou diminuição de líquido ou um doper que não tá legal aí, óbvio que a gente precisa avaliar mas se é uma gestação tranquila, a gente pode esperar sim até 42 semanas e aí, galera, não é ficar esperando sem fazer absolutamente nada vocês têm que dar uma ajudinha então, para a gente poder dar uma ajudinha na live passada eu passei uma receita, né, de um chazinho aí que é uma poção mágica, que é o chá mexicano que quem não esteve presente na live passada eu posso estar disponibilizando pra vocês depois essa receita é só me chamar direto ali no direct, no final da live que eu passo pra vocês a gente também vai estar providenciando a gravação dessa live porque bastante gente pediu essa receita então a gente também vai estar disponibilizando pra vocês mas, além disso, atividades indutivas pro parto lá no canal do YouTube eu já gravei três vídeos pra vocês falando sobre dez dicas pra entrar em trabalho de parto pra dar o start ali do trabalho de parto e mais uma sobre os três hots então seria ali, principalmente, hot comida comidas apimentadas chás estimulantes que seria um desses chás que eu acabei de falar que é o chá mexicano e também relação sexual ajuda bastante a amolecer o colo do útero e fazer com que realmente dê o start do trabalho de parto além disso, as outras dez dicas que tem no vídeo como, por exemplo, caminhar fazer exercícios na bola agachar, cocorar exercícios também mais intensos se você puder então, assim, galera eu poderia fazer mais uma live inteira como foi semana passada só dando essas dicas comer as tâmaras a gente tem muita, mas muita, muita, muita coisa aí que ajuda a estimular o trabalho de parto então não tem como se você tem um prazo limite se teu médico colocou um prazo limite você tem que correr atrás ficar esperando que as coisas aconteçam assim, gente, normalmente não dá certo e, infelizmente, acaba indo para uma cesariana desnecessária porque a gente sabe que também antes da cesariana existe a opção e a possibilidade de um parto induzido então essa é uma outra questão que você também pode conversar com o seu médico beleza?